Dia 17 de outubro de 2018, eu postei aqui no canal um vídeo mostrando skins que ninguém conhecia. Pra ser mais justo, que quase ninguém conhecia. Porém, de lá pra cá, centenas de novas skins foram lançadas no CSGO em 2019, em 2020, 2021, 2022 menos. Em 2022 a Valve desacelerou. Mesmo assim, várias novas skins foram lançadas e hoje eu estarei fazendo esse mesmo vídeo que eu fiz em 2018, porém mais atualizado. Então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Pra Showroom 337. 15 skins de CSGO que vocês provavelmente não sabem que existem. E se vocês gostam desse tipo de vídeo, por favor, um clique, cara, um clique. Um clique no botão de se inscrever, que esse clique faz toda a diferença pra mim. E o meu sonho é ter um milhão de inscritos. Falta pouco, estamos quase lá. Então deixem um like e se inscrevam no canal, dois cliques no caso, porque realmente vai me ajudar muito. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo, rapaziada. Rapaziada, 15 skins e eu já quero adiantar que muitas dessas skins são baratas. E, na minha opinião, muito bonitas. Tem skin feia nesse vídeo, mano? Tem skin feia. Tem skin que eu vou estar apresentando aqui, que é curiosa, que é diferente, que vocês provavelmente não conhecem, mas que é feia pra um dedel. Porém, tem muita skin bonita também, e muita skin bonita e barata. Então, além de um vídeo curioso, é um vídeo também que pode ser importante. E vamos fazer o seguinte, 15 skins. Quero ver geral, assistindo o vídeo até o final. E depois, comentando aí embaixo, na aba de comentários, das 15 skins que eu mostrei, quantas você já conhecia. Ou quantas não conhecia, tanto fato. Apenas especifique aí. Ah, eu conhecia 3. Ah, eu não conhecia 5. Enfim, comentem aí. Vamos ver se eu consegui selecionar realmente boas skins aí. Eu quero começar com as skins de pistolas. Olha essa pistolona, gente! Começando por uma Desert Eagle, no caso, a Desert Eagle Naga. Uma skin completamente diferente de tudo que estamos acostumados no CSGO. É uma skin pouco colorida e que parece um pouco 3D. A ilustração dessa Desert não parece que foi pintada, ou então que um papel de parede foi colado sobre a arma. A impressão que dá é que ela foi, em partes, esculpida. A cor predominante na skin é praticamente a mesma cor da Desert Eagle Vanilla, Exceto a região do cabo que parece ser de couro. É uma skin que eu acho muito bonita dentro do jogo. Ela é realmente diferente. Existe em todos os desgastes, em todos os floats, desde Factory New até Battle Scare. E é uma das skins que, conforme o float aumenta, ela apenas vai perdendo brilho. Ela não desgasta. É uma skin antiga que foi lançada em janeiro de 2015 na caixa Chroma. Seu preço varia de R$6,00, que no caso é a Battle Scare, até R$99,00, que é a StatTrak Factory New. Se você realmente gostou dela, pesquise por uma Field Tested. Obviamente não na Steam. Pesquise na Dash. Aqui no Brasil é o lugar mais barato que você consegue comprar skins, enfim. E aí você consegue pagar nessa skin menos de R$10,00. E aí, conhecia ou não a Desert Eagle Naga? Agora eu vou mostrar uma Glock. Uma Glock que, na minha opinião, é mais conhecida que a Desert Eagle. Mas que ainda assim, tem muita gente que não está ligado que essa skin existe no CSGO. No caso, eu estou falando da Glock 18 Warhawk. Uma skin extremamente barata. Não é uma skin tão antiga assim. Ela foi lançada no dia 3 de agosto de 2018 na Caixa do Horizonte. E desde lá, eu chamo essa Glock de Glock da Bape. Porque quando eu vejo essa Glock, eu sempre lembro daquelas camisetas e moletons da Bape. Com a logo da boca aberta. Eu vejo essa Glock e só consigo lembrar disso. É uma skin pouco conhecida. Porém, eu sei que pra quem é desse mundo aí do hype. E quando eu digo do hype, eu não estou falando de skins. E sim, de roupas e sneakers. Talvez, possa se identificar e gostar dessa Glockzinha. Que é muito barata, cara. Factory Nukes dá menos de 4 reais. Então, caso alguém tenha tido interesse, só pesquisar aí. Glock Warhawk. Essa skin de USP que eu irei mostrar, eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês a conhecem. Até porque é uma skin nova. Uma skin que foi lançada em setembro de 2021. Na última operação, Operação Reptide. Faz parte da coleção da Mirage. E eu apenas a coloquei nessa lista. Pois, eu acho que essa skin não é valorizada como deveria ser nas versões Souvenir. A USP em si é muito bonita. Eu acho ela fenomenal. Talvez porque eu seja apaixonado por roxo. Mas, essa mesma skin, Souvenir, cara. Fica espetacular. Juro. Dentro do jogo, é outra parada. Os adesivos dourados da skin Souvenir se destacam muito nessa USP. Afinal, os adesivos são dourados. E a cor da USP dá um contraste legal, cara. Há muito tempo eu falo que eu adoro roxo com dourado. Não é à toa que em 2018 eu usava a M9 Lore com luva Pandora. E eu tenho certeza absoluta que vocês conheciam essa skin. A USP Purple de DPAT. Mas, eu tenho certeza absoluta também que muitos de vocês não a conheciam. Ou então, não sabiam que ela era tão linda na versão Souvenir. E o preço não muda muito, rapaziada. Enquanto a Factory New custa cerca de R$30, a Souvenir Factory New R$35. Então, pô, fica aí a dica. Eu gosto. Esses dias, rapaziada, eu postei aqui no canal um vídeo falando sobre a luva mais cara da história do CSGO. Que tinha acabado de ser dropada. E essa luva, no caso, era a Crimson Kimono. Mas, por acaso, alguém aí sabia que a skin Crimson Kimono também existe para uma arma no CSGO. No caso, a P250. E assim como nas luvas, há patterns diferentes. P250, Kimono Carmesin, que é a tradução para Crimson Kimono. Tem Max Red. As mais bonitas são aquelas que o detalhe vermelho da skin está concentrado na parte de cima da P250. Tenho certeza absoluta aqui que todo mundo conhecia a luva Crimson Kimono. Mas não a P250 Crimson Kimono. Muito menos, não sabiam que essa skin também possui patterns raros. Porém, rapaziada, essa P250, ela não é tão barata. Varia de R$90 a R$110. Isso porque a skin faz parte da coleção Rising Sun. A mesma coleção da AUG que Rabaracept. É que, pô, é a skin de AUG mais cara do CSGO. Mais de R$10.000. Por isso que essa P250 é cara. Afinal, você pode colocá-la em contratos de troca e ir gerando itens até chegar naquela AUG. Porém, a outra P250, 15 vezes, no mínimo, mais bonita que a Crimson Kimono. E que merece uma menção honrosa nesse vídeo. Até porque é uma skin pouco valorizada. Vejo poucas pessoas falando sobre ela. E tenho certeza que muitos nem conhecem. Que, no caso, é a P250 Inferno. E ela tem esse nome, pois faz referência ao mapa Inferno. Eu não preciso nem falar nada, cara. Eu só vou mostrar. Vocês já entenderam tudo. A skin é sensacional. Talvez, talvez, talvez. A skin de P250 mais bonita do CSGO. Ela foi lançada em 2019 na CS20 Case. E é uma skin barata. Factory New você encontra aí por menos de R$8.000. A Factory New Star Trek por menos de R$20.000. Então, assim, vale e vale muito a pena. Eu falei muito de skins que foram lançadas recentemente. E eu quero falar de uma que também foi lançada em setembro de 2021. Eu falei da USP, Purple, DD, PAT. Uma skin que foi lançada recentemente. Porém, há outra skin que foi lançada junto dessa USP. Porém, faz parte de outra coleção. No caso, da coleção Dust 2. É uma skin muito bonita. Cara. Não é nada barata. Mas eu acho que o preço se justifica. É uma skin sensacional. Juro, eu sou apaixonado por ela. Desde que foi lançada, vejo poucas pessoas falando sobre. Que no caso, é a SSG08 Death Strike. A skin é cara, pois ela é skin de raridade rosa da coleção da Dust. Logo, ela serve para ser colocada em contrato de troca. E gerar, possivelmente, uma K47 Gold Arabesque. Uma Factory New hoje. Aí você vai pagar mais de 1.300 reais. Souvenir Factory New. Cerca do mesmo valor. Uma skin muito linda. É uma skin fantástica. Juro. Ela só não é tão valorizada. Pois está na Scout. Se estivesse em uma WP, em uma K ou uma M44, M41, por exemplo. Nossa, a demanda seria muito maior. Consequentemente, o preço também. Mas que fantástico. Eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas ainda não sabiam de sua existência. Rapaziada, antes do vídeo continuar. Eu só quero lembrar que essa belezinha aqui. Essa Ursus Marble Fate Factory New. Será enviada para um de vocês que utilizou o cupom Matilha. Se você ainda não utilizou, dá tempo. Se você for maior de 18 anos, vá até o csgo.net. Deposite utilizando o cupom Matilha. Esse cupom te dará 40% de bônus. Utilizou o cupom, tira print, manda para mim lá no meu Instagram. Arroba cachorro com 337, junto do seu trade link. Que é uma coisa que eu escolhi alguém aleatório. E vou enviar essa faquinha, que não é muito barata. Hum, realmente não é. Eu estou fazendo isso o mês inteiro, enviando várias facas. Então, usa o cupom Matilha. Se você der azar e não ganhar essa faquinha, relaxa. Terão outras. Fiquem tranquilos. csgo.net, o link do site vai estar aí na descrição, hein? Cupom Matilha. Agora, uma skin de M4-1S e uma de M4-4. M4-1S, eu já falei muito dela aqui no canal. Mas eu ainda acho que continua sendo uma skin pouco conhecida. Que no caso, é a Basilistic. Ela é bem diferente. Não é tão distante assim da M4-1S padrão. E assim como a Desert Eagle ou Naga, dá a impressão que alguém ficou raspando ali a M4-1S. Até criar esse desenho. Para quem é mais conservador e não gosta de skins muito coloridas. Vai aí uma sugestão. Eu acho, no mínimo, diferente e interessante essa M4-1S. Não é tão barata, mas também não é tão cara. A Factory New, você consegue aí por cerca de R$40. A Factory New StatTrek, R$150. Mas, M4-1S StatTrek, para mim, não presta. Eu pegaria logo uma Field Tester. Menos de 20 conto e tá safe. Já M4-4, outra que foi lançada recentemente na caixa da Operação Uptide. Setembro de 2021. Eu estou falando da M4-4, Spider Lily. Cara, eu amo essa M4-4. É outra skin que eu acho que foi desvalorizada com o tempo. Eu acho muito linda. Se eu precisasse montar um inventário barato, eu com certeza teria essa M4-4. A Factory New StatTrek não é tão barata assim. Ela custa quase R$200. A Factory New, cerca aí de R$60. Você pode pegar uma Minimal Wear por menos de R$25. Acho que vale a pena. É uma skin muito bonita, de verdade. Ela tem azul, ela tem vermelho. Então, se você tem, por exemplo, uma faca azul, vai combinar com essa M4-4. Se você tem uma faca vermelha, vai combinar também. Se você tem uma luva vermelha ou uma luva azul, mano, vai sem medo. Vai combinar com qualquer uma das duas. É uma skin sensacional. Eu gosto, juro. Alguns de vocês sabem que não é a primeira vez que eu estou falando dessa M4-4 aqui no canal. Vamos falar de AK também? AK-47? Vou mandar logo duas. AK-47 Orbit MK01 e AK-47 Hatch Rod. A Orbit MK01 é até mais conhecida que a Hatch Rod. É uma skin mais antiga. Ela foi lançada no dia 24 de maio de 2017, na Operação Hydra. É mais cara também. Então, a Factory New, você talvez tenha que desembolsar aí mais de R$75. Factory New e Star Trek, então, mano, R$250 em média. A Hatch Rod, um pouco mais barata. A Factory New chega perto ali dos R$50. Enfim, eu acho que a Hatch Rod é uma skin pouco conhecida. Ela não é tão antiga assim. Ela é de 19 de novembro de 2019. Também veio junto de uma operação, a Operação Teia Fragmentada. Entre as duas, eu acho a Orbit MK01 mais bonita. E eu acho ela mais conhecida. Porém, ela meio que caiu no esquecimento da comunidade. Uma skin muito bonita, não tão cara. Mesmo assim, eu vejo poucas pessoas com ela. A Hatch Rod não é tão bonita assim, mas é desconhecida. Sei que muitos de vocês não faziam ideia da existência dessa skin. É diferente. Na minha opinião, uma skin 8 ou 80. Ou você odeia, ou você ama. O que você achou dessa car? Comenta aí. E outra, você já a conhecia? Agora, uma skin que existe para seis armas diferentes. Todo mundo conhece a skin Fade. Mas não é dela que eu estou falando. Eu estou falando da Amber Fade. Essa skin você encontra para R8 Revolver, P2000, Galil, Aug, Mach 10 e Cano Curto. Todas, na minha humilde opinião, ridicularmente feias. Não gosto, rapaziada. Opinião sincera, juro. Mas eu sempre me pergunto. Será que um dia teremos essa skin para alguma arma mais interessante no CSGO? Por exemplo, recentemente? Recentemente não, né? No final de 2020, tivemos o lançamento da AWP Fade. Será que um dia teremos a AWP Amber Fade? Não sei. Fica aí o questionamento. Mas eu sei que muitas pessoas não sabiam dessa variação da skin Fade. Todos conhecemos a Desert Eagle Blaze. E também muitos conhecem a Oxide Blaze. Que, além da Desert Eagle, também existe para a Glock. Porém, temos uma skin de XM1014 com uma ilustração um pouco semelhante a Blaze e a Oxide Blaze. E eu estou falando da XM1014 Teclo Burner. É muito parecida com a Blaze. Parece aquele tipo de pintura que fazem em carros de corrida naqueles filmes americanos. Enfim, é uma skin diferente. Para quem gosta de Blaze ou Oxide Blaze, vai aí uma sugestão. Importante lembrar que, se você não acha XM1014 uma arma boa para se utilizar no competitivo, é porque você nunca comprou uma. Mac10 Discotec. Uma das primeiras skins holográficas do CSGO. E essa é muito holográfica. Ela muda muito de cor. Para quem gosta desse tipo de efeito, vale a pena. É uma skin muito bonita. Eu já tive uma e a utilizei por muito, muito tempo. Porém, rapaziada, essa skin tem um problema. Que esse efeito holográfico, ele só acontece quando você inspeciona a skin. E o problema é exatamente esse. O efeito holográfico só acontece quando você inspeciona. Se você apenas segurar essa Mac10 na mão e andar pelo mapa, mudando de direção, não irá acontecer efeito holográfico. Ela irá se manter na mesma cor sempre. E isso é zoado. E por último, para finalizar, uma skin de AWP. E uma skin que também estava naquele meu vídeo de 2018, das skins que grande parte da comunidade não conhece. Eu estou falando da AWP Ekron Manus. Eu vejo poucas pessoas com essa AWP. Se bem que é uma skin feia, né? É uma skin que não é nada agradável, assim. Não traz uma sensação legal, feliz, alegre. Não tem nada de positivo. Mas eu sei que tem gente que gosta dessas paradas mais sombrias. Mesmo assim, é uma skin barata. É uma skin que a Factory New, você consegue aí por menos de 20 reais. A Souvenir Factory New é bem mais cara, mais de 300. Ela faz parte da coleção da NUC, a coleção mais recente, lançada em setembro de 2018. É uma skin que possui padrões diferentes, mas é uma skin ainda muito pouco conhecida, exatamente pelas pessoas não comprarem muito essa skin. Então é difícil você cruzar com um gano competitivo jogando com essa AWP. Só lembrando que aqui no canal Cartoon 337, dois vídeos novos todos os dias. E se você curte um conteúdo da hora do CSGO, esse é o canal perfeito para você. Se inscreva, ative o sininho e passe aqui todos os dias às 14h e 19h. Para de perder nenhum vídeo. É isso aí, mano. Eu e eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo no canal Cartoon 337. Fá! 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 Fá!